Tô aqui agora no pier de Pompano Beach pra mostrar um pouquinho pra vocês essa cidade maravilhosa que foi consagrada pelos brasileiros na década de 90, em que muitos brasileiros se mudaram pra cá dando start aí nessa mudança em massa de brasileiros pra Flórida. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse pier foi todo reformado em 2019, mas ele foi construído na década de 60. Tem bastante tempo esse pier, mas agora ele foi todo reformado. E olha que praia linda. Bem-vindos a Pompano Beach. Aqui tem as quadras, ó, de vôlei, futevôlei. Uma praia muito linda. Foi a primeira praia que eu conheci quando eu cheguei aqui. Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou te apresentar um pouquinho de Pompano Beach. Vou te levar no pier, que eu gravei outro dia, porque agora, como vocês podem ver, está frio. E vou te apresentar essa casa linda, maravilhosa, que fica aqui no sul da Flórida, pra você que pensa em comprar a sua casa aqui nos Estados Unidos. Então, se você gosta de vídeo assim, se você gosta de saber quanto custa as casas, como elas são construídas, essa daqui em especial está toda reformada em porcelanato, coisa linda que eu trouxe pra você. Já sabe, deixa seu like, se inscreva nesse canal e faça a parte que a gente tem vídeo de tudo, né, do dia a dia aqui nos Estados Unidos, também do meu trabalho com a sua corretora aqui na Flórida. E eu posso te ajudar a realizar seu sonho. Ou se você fala pra mim, Tamara, não vou comprar uma casa aí na Flórida, mas eu amo assistir vídeos de casa. Então, esse vídeo é pra você. Vem comigo! Estamos aqui na cidade de Pompano Beach. Olha só a vizinhança. Gente, é uma cidade muito conhecida pelos brasileiros. Na década de 90, foi aqui o brasileiro mais vinha pra imigrar aqui no sul da Flórida. Ficou muito conhecida pelos brasileiros. E essa daqui é a casa. Ela é de esquina. Olha só. Aqui tem vizinhos. É um condomínio, né, que a gente fala, só que não tem a taxa de condomínio, que a gente chama de HOA. Então, aqui você não paga a taxa de condomínio porque é uma casa na rua. Como você pode ver, não é uma casa em condomínio fechado, tá? Aqui é aberto. Então, aqui tem duas vagas já de garagem pra parquear. E essa toda é a casa. Ela tá todinha reformada. Gente, olha só que incrível. Que aí o tamanho, né, do terreno. Ele é bem grande. Olha só. Pega toda aqui essa esquina. Olha isso. Que gracinha, né? A vizinhança é bem tranquila. São o quê? Agora, dez e meia da manhã. Pessoal, lá, como você pode ver, ó, os vizinhos têm barco. O bom de casa, assim, sim, condomínio, é que você pode ter barco. Você pode colocar seu RV, que é o trailer. Você pode guardar tudo aqui na sua casa. Olha que gostoso. Super tranquilo, né? Dez e meia da manhã. E tá essa tranquilidade. É um ambiente bem tranquilo aqui, Pompano Beach. Vou te levar pra conhecer a casa por dentro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se é seu primeiro vídeo, já sabe, deixa o seu like. Se inscreva nesse canal, que aqui a gente traz vídeo de tudo, inclusive, das casas à venda aqui na Flórida. Mostrar pra vocês aqui a curiosidade, ó. Toda casa tem, né, aqui na Flórida, pro corretor poder ver, ela vem com esse lock, né, pra você colocar as chaves. Ou tem esse aqui, que esse aqui é mais fácil. Ou tem um que somente corretores conseguem abrir. O que a maioria usa. Esse aqui ainda é fácil, porque tem a senha. Mas a maioria é um que a gente abre com o celular, que somente o corretor tem acesso. Vou tirar essa curiosidade aí de vocês. Que linda! Uau! Gente, super fator uau, né? Olha isso! Vamos colocar aqui, que estamos sozinhos. Olha que lindo esse chão! Incrível! Olha só, aqui tem janela, essa sala de estar, aqui tem outra. Aqui pode ser a sala de jantar. Ou aqui, na frente. Nossa, muito bem reformada essa casa, muito linda. Olha essa cozinha. A gente já entra aqui, cozinha, janela na pia, que a gente ama. Lavadora, tudo novinho, ó. Geladeira, fogão, micro-ondas. Tudo isso você sabe que vem, né, na maioria das casas aqui já vem pra você, você já compra assim. Micro-ondas. Eu amei esse armário todo em laca branca. Olha isso! Olha que coisa linda! Eu amo esse armário brilhante assim. Amo esse material da madeira. Gente, a pia toda cinza. Um cinza quase branco. Muito bonita essa casa. A pia dupla, com janela. Vamos do lado de cá, né? Tô conhecendo junto com vocês, eu gosto de entrar junto. Pra fazer bem o react, assim, da casa. O chão, porcelanato. Polido, coisa mais linda. Muita claridade na casa. Você vê que tá tudo, ó, precisando até limpar, porque tá tudo recém-reformada. Então, com closet, isso aqui é um quarto. Nossa, as portas muito bonitas, né? Com as fechaduras toda preta fosca. Aqui é outro quarto. Essa casa tem quatro quartos. Olha só isso. Aqui também, vista lá pra rua. Como a casa de esquina, né? Tem bastante vista pra fora. E aqui pro seu quintal. Outro closet. Nossa, que piso magnífico, gente. Vale a pena, né? Você que quer pegar uma casa já reformada. Vamos ligar aqui. Olha só, banheira tradicional, mas vem com azulejo até o teto. Ducha, tudo pretinho, ó. Amei. Tudo isso, tudo no preto fosco. Planeiras e tudo mais. Pia. Olha que linda. Armarinho cinza. Tem espelhinho. Toda reformada, né? Muito bonito esse banheiro. Espaçoso também. Aqui a gente tem, acredito que seja um pentre, né? Uma dispensa. Não. Ó a surpresa. Tá vendo como eu faço junto com vocês? Lavadora, secadora, tudo inclusa. E novíssimas. E aquecedor super moderno. Esse é um aquecedor moderno. Não é aquele que a gente tá acostumado a ver. Amei. Bem moderna essa casa. Totalmente reformada. Aqui, então, deve ser, né? A pentre. A dispensa. Também não, Tamara. Eita. Ar-condicionado. Gente, ar-condicionado novo. Isso é muito bom de você ver, viu? O ano do ar-condicionado. Esse ar-condicionado aqui, ó. Data da manutenção. Novembro de 2022. Pelo equipamento, toda a gente vê que é novo. Tá aqui, ó. Tudo certinho. As informações deixaram até ali pra você confirmar que é novíssimo o ar-condicionado da sua casa. Tudo novo. Até saídas de ar, ó. Limpinha. Tudo novinho. Aqui é mais um quarto. Como eu falei pra vocês, são quatro quartos. Olha só. Closet. Bem espaçoso. E aqui é a suíte. Vamos ver. Aqui, ó. O quarto, quarto. E temos aqui o outro banheiro da suíte. Lindo e bem espaçoso. Olha que lindo que é feito aqui. Deixa eu até ligar a luz. Pra gente ver melhor. Toda de ladrilho, o piso. Não é aquela banheira, né? Que é tradicional. E azulejo até o teto. E com janela, né? O que é difícil da gente ver aqui. É a tal da janela no banheiro. Muito lindo esse banheiro. Muito clean e muito espaçoso. E aqui, um walk-in closet muito espaçoso também. Aí, ó. Você pode andar aqui dentro, colocar todas as prateleiras. Pode se trocar aqui. Porque aqui, ó. Também tem saída de ar-condicionado. Então, você não fica com calor. Se não tem ar no closet, fica um calor do cão. Viu? Aqui, ó. Vista pra fora. Né? Pro seu parking. Onde você deixa o carro. E também, já, pro quintal. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha lá fora, nesse quintal. Vamos lá? Vou fechar aqui. Olha só que porta de vidro linda. Já amei. Muito bem reformada, viu? O material da reforma dessa casa foi muito bom. Essa pessoa reforma, né? Mas, não usa material bom. Aqui é o seu quintal. Aí, a máquina de ar confirmando com você que é nova. Olha isso. Novíssima. Com a etiqueta. Tem todo esse quintal aqui pra você. Tem um caminhãozão aqui no vizinho. É isso que eu te falei. Quando você tem espaço assim, você consegue colocar... Todo, né? Se você quiser colocar um ar-vi aqui dentro. Se você quiser colocar um barco, você pode. Inclusive, aqui ele colocou essa cerquinha, né? Mas você pode colocá-la de portão. Ela tá com uma cerca fechada pros carros. Porque ali é a esquina. Pra você entrar com o seu ar-vi. Ou deixar ali fora mesmo, né? Que tem muito espaço. Ou você pode entrar com ele aqui também. Ó. Tem um coqueiro enorme. E um espaço. Você pode colocar piscina, né? O que você quiser. Muito boa essa casa. Essa casa que eu apresentei pra vocês. Fica aqui do ladinho da praia. Essa aqui é a última avenida da praia. Fica dois quarteirões da casa. Aqui tem muita concessionária. Temos o Walmart aí também. Logo a gente vai estar chegando na Sempol. Que eu vou te mostrar o ponte mais conhecido pelos brasileiros aqui do sul da Flórida. Passando aqui a linha do trem. Aqui é a Dixi Highway. A gente segue pela Sempol. E aqui do nosso lado direito tem um mall tão brasileiro. Mas tão brasileiro. Que tem a bandeira do Brasil. É esse mall aqui, ó. Tem o feijão com arroz. E tá bem cobertinho ali. Pelos coqueiros. Mas tem uma bandeira do Brasil. Você acredita? E tem bastante linho do trem. Passa aqui pra todo lado. Aqui nós chegamos. Depois daquele mall, feijão com arroz. Super conhecido. Pelas noites de badalação. A gente chegou aqui no mall de Seabra. Pizzaria brasileira. Tem muita loja brasileira aqui. E a gente tem o conhecido Seabra. Eu quero mostrar uma curiosidade pra vocês. Que antes da internet, né? Quando não tinha internet. Era aqui que os brasileiros conseguiam trabalho. Eles vinham de manhã. Ficavam aqui na porta de Seabra. Muito conhecido. Todo mundo que era patrão. Que já tinha, né? Sua companhia de limpeza. De construção. Vinha até aqui. E pegavam as pessoas. Que ficavam aqui do ladinho de Seabra. Esperando por uma oportunidade de trabalho. Inclusive ainda, pelo jeito, ainda é point. Não vou filmar de perto. Mas é assim que as pessoas ficam. O pessoal passa aqui. Os patrões de caminhonete. Fala o trabalho que tem. E pegam as pessoas pra trabalhar. A maioria que fica aqui são imigrantes. Antes era bem conhecida pelos brasileiros. Acredito que hoje nem tanto. Mas é aqui que o pessoal conseguia trabalho. Era a cidade mais conhecida no sul da Flórida. Essa casa maravilhosa que você assistiu comigo nesse vídeo está por 519.900 dólares. Você pode financiar sua casa aqui nos Estados Unidos morando no Brasil. Dando 20% de entrada. Uma casa dessa facilmente. Você pode fazer a BNB. Que te dá uma renda em torno de 7, 8 mil dólares por mês. Podemos falar mais sobre isso no outro vídeo. E também pessoalmente. Aqui está o meu e-mail. Quando você ainda é em contato. E se você gosta de ver essas casas lindas. Sabe? Já deixa seu like. Compartilhe suas redes sociais. E deixa aqui no vídeo seu comentário de sugestão. De qual casa você gostaria de ver aqui na Flórida. Que eu vou apresentar para vocês. Espero muito que você tenha gostado. Fiquei com muito amor para você. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Fiquei com muito amor para você.